e fala galera como é que você está bom demais nós tá bom também graças ao nosso Deus ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito melhor do que eu mereço mas é isso aí estamos começando mais um vídeo aqui do canal Belina 4x4 para vocês degustarem aí e hoje pessoal é um dia especial hoje é o dia do frisinho tô indo lá na casa do Renato agora vou chegar de surpresa como sempre provavelmente ele tá lá mexendo na Belina e eu vou levar para ele galera aqui ó quem não conhece vou até parar o carro aqui para mostrar para vocês ó vou levar para ele os frisos lateral da Belina porque a Belina para quem não sabe a Belina 4x4 ela é uma Belina corcel isso daqui ó é o cálcio da mola que chegou hoje também calça da mola traseira porque a mola traseira lá tá só é no ferro né então quando passa nas bacadas fica batendo agora vai parar de bater então pessoal antes de eu falar da Belina para não esquecer ajuda o canal Belina 4x4 porque nós já estamos finalizando o carro e o canal tá pegando uma proporção bacana e se o canal por acaso vier a monetizar eu pretendo comprar uns carros para passar para o Renato sei lá ele nem tá ele nem sabe que eu tô falando isso mas provavelmente ele vai ver quando ele assistir esse vídeo aqui mas a minha intenção não é parar por aqui mas o canal precisa ser monetizado e ainda tá longe então dá o like dá o joinha aí compartilha comenta nos vídeos e principalmente se inscreva galera no canal dessa força para gente aí é tô fazendo os vídeos com carinho na verdade a intenção era registrar tudo que foi feito na Belina do meu pai mas quem sabe a gente consegue fazer com que esse canal vire uma prática então preciso de vocês para isso então é isso aí para quem é não conhece a Belina 4x4 a Belina L 4x4 ela é uma Belina corcel né então na lateral dela vai os frisos de fora a fora ela é escrito Belina nas laterais atrás ela tá escrito corcel L 4x4 e os frisos na lateral dela de fora a fora esse é o padrão original da Belina 4x4 e eu tô fazendo ela dentro do padrão original inclusive tapeçaria não gente ela tá linda acompanha aí tô indo lá na casa do aqui com o Renato vou levar o frisinho ele vai ficar bravo vai me chamar de Zé frisinho mas é eu quero deixar originalzinha e tô fazendo isso para mostrar para vocês o antes e depois vamos ver como é que ela vai ficar Valeu acompanha aí o abraço e é E aí 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 Acabei de deitar com o rumuzinho no meu cordão. Ô, fala, o dia que eu estou de folga, eu vou vir a mola. Vamos vir, para dentro só está quente, diminui o processo. Se você adivinhar o que é que eu trouxe hoje para você. Deus me livre, Deus me livre. Pode dizer, é coisa inútil, porque eu não pedi nada. Se você adivinhar o que eu trouxe hoje, você vai ficar feliz. Eu tenho certeza que vai ficar feliz, é uma peça que você ama. É uma coisa inútil, porque eu não pedi nada, o que eu pedi já está aqui. Eu te falo que é uma peça que você fala nela quase todo dia. Não, não é freezinho não, né? Hã? É freezinho não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa. Renato, me ajuda a descer um negócio aqui, vem cá, me ajuda aqui, Renato. Está indo descer isso aqui, Renato. Não, filho. Isso aqui é de tico de ré de chipote. Ai, ai, ai. Tico de ré de chipote. Olha aí. Não, filho. O trem está tudo escanhotado ali, está bem freezinho. Vou descer, vou descer, vamos... Isso aqui, gente, é uma coisa inútil. O carro de ônibus está todo escanchelado, tudo saudável por baixo, com embalagem ruim, câmbio, nem sei se presta, só o que é que eu compro? Freezinho. Mas quando o seu câmbio travar lá, você põe um freezinho lá dentro, vê se o câmbio funciona. Ah, outra coisa que eu trouxe. Só que... Já é uma coisa útil, o carro está mola, né? Isso aqui acabou de chegar. Primeira mão. Vou ver. Ó, lata ferro com ferro na mola traseira, ó. Vê se é essa aí mesmo. Aqui, Renato, acabou de abrir, ó. Você viu desembalado. É, exatamente isso aqui. Esse chama cálcio... Cálcio da mola traseira. Aí, galera. Lata ferro com ferro. Cálcio da mola traseira. Então lata ferro com ferro, a mola vai aqui, né? Pelo que eu entendi aqui, ó. Encaixado lá, ó. É. Só na parte de baixo. A parte não tem, não. Esse aí foi útil? Esse foi. E esse freezinho aqui, não. Deus me lê. Aqui, para que comprar isso? Mas vai ficar bonito, não vai? Vai. Olha para o carro parar que você narrou e você põe um freezinho lá. Ha, ha, ha. Galera. Eu não vou mostrar demais, não, que vocês vão ver no canal do Renato. Vocês não têm ideia. Galera, vocês não têm ideia. É, você... Ó. Pronto. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia... Está igual ao zero do homem. Da transformação que foi feita nesse carro. Ó. Aqui, ó. Eu estou arrepiado. Se eu chego perto dela, eu arrepi, galera. É verdade. Não é conversa. Está aqui. Aqui. É verdade. Nossa, aqui, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, esse outro braço aqui, galera. Ó. Eu estou arrepiado. É. É. É uma... É uma energia tão sobrenatural de ver. Nossa, gente. Meu Deus, ela... Renato. O que você viu? Galera de Deus. Nossa, isso está me lembrando da época que era assembleão, que o povo ficava pulando assim no reteté. Nossa, galera de Deus. Nossa, Renato. O que você viu aí, menino? Renato, não acredito, cara. O que é que você está vendo? A assombração? Não. Renato de Deus. Ela saiu da loja, Renato. Ah, é? Ela saiu da loja, mano. Mas parece. É da loja mesmo. Está muito bonito. Meu Deus do céu. Eu não estou acreditando, velho. Não. Também não estou. Galera, vocês não têm ideia. Eu achei que... Acompanhe aí no canal do El Rey, que vocês não têm ideia. Esse aqui que ele está vendo, vai sair no canal 30 e 5. Agora que postou 17, eu acho. Pessoal, vocês não têm ideia do que o Renato fez nessa abelina. Só fala e mostra. Não. Pessoal, é a mesma coisa de ter saído da loja, galera. É a mesma coisa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não perde aí no canal do El Rey. Não perde. Não perde, não perde, não perde. Opa! Opa! Deu para dar uma... Opa! Opa! É isso aí, galera. Trouxe o frizz aqui. Esse frizz aqui, pessoal, é o arremate final. É, para fazer virar um corcel. Para fazer virar um corcel. Para fazer virar um corcel. Nossa! Mas é assim, é... Nossa, meu Deus. Eu estou... Não! Renato, obrigado, velho. Não! Caramba, Renato! Gente, eu estou muito emocionado, cara. Eu não acredito, velho. Que coisa linda! Você está filmando para cá? Está só filmando. Estou achando que ele deve estar vendo fantasma. Cara, velho. Que isso, cara. Não consigo ver que ele está vendo. É fantasma. Renato, obrigado, cara. Ah, eu esqueci de trazer o rádio. Eu trago depois o rádio. Você pode colocar o rádio lá para tampar o buraco. Bom, se for só para tampar o buraco... É, só para tampar o buraco. Se for tampar o buraco, a gente até reconsidera. Vou desligar aqui, galera, que eu vou dar uma namorada no carro aqui agora. Não tem lógica, velho. Não, não tem lógica. Frizzinho. Valeu, Renato. Obrigado, meu irmão. Obrigado, velho.